E aí pessoal, beleza? Aqui quem falar com vocês é Júlio TGames, e agora estamos aqui com um vídeo de comemoração, beleza? Aos 600 inscritos aqui do canal, então já vai deixando o dedo do like, inscrevendo o canal, ativando o sininho, beleza galera? Galera, estou aqui pra agradecer vocês, beleza? Isso aqui é um vídeo do meu setup, é um vídeo de comemoração que eu falei pra vocês, caso eu conseguisse chegar aos 600 inscritos. Eu ia fazer o vídeo do meu setup, beleza? Então, partiu hein? E galera, aqui está meu quarto, beleza? Aqui são minhas tronqueiras aqui do guarda-roupa, tá ok? Ali fica a caixa do meu Xbox, ali fica a caixa do meu monitor ali, sabe? O outro monitor de 24 polegadas, então, beleza? Isso aqui é meu, meu, nada menos importante, mas, meu guarda-roupa, e aqui fica a minha cama, beleza galera? Aqui está a tampa do PC, porque eu tirei pra poder mostrar pra vocês, beleza? Aqui está, ali fica meus pesos, né? Aqui, é... sou um gordinho sarado, beleza? Aqui está o meu, minha bancada, viu pessoal? Minha bancada aqui, meu videogame, Xbox One S, uso pra jogar uns forzinhos aqui da vida, beleza? Não só forza, mas é Gears of War, esse negócio aí, mas faz tempo que eu não trago Gears aqui no canal, beleza pessoal? Então, com certeza vai ter essa semana Aqui está meu, meu headset É um HyperX Cloud 1, quer dizer, HyperX Cloud Pro, beleza? Pessoal, ele está com esse bagulho de espuminha aqui, beleza? Aqui está meu microfone É um Black 01, beleza? Da Arcano, beleza? Aqui está meu braço articulado, galera Cafézinho Aqui está meu controle que eu uso no PC, também O mesmo controle que eu uso no PC, eu uso no Xbox, beleza? E aqui, galera, está minha luminária, beleza? Aqui está meu terço aqui Peraí Meu rosário E... Aqui está minha luminária, beleza, galera? E aqui, pessoal, minha webcam Minha Sony 920 Da Logitech, beleza? Meu monitorzão aqui De 24 polegadas Da Asus Beleza? Asus paga nóis E galera, eu esqueci o nome dele, tá? Ele é um... Não está marcando nada aqui na lateral Mas eu esqueci o nome dele Esse aqui, pessoal, é o meu monitor Eu tenho o Endbreak 2012, galera Ele é o LG, beleza? Agora o nome dele é o... Acho que esse aqui tem a marca aqui, ó Não sei se vai se dar foco Mas vamos lá Então, beleza? Ele é esse aqui, ó Tá ok? Esse aqui, pessoal É meu voluntão Meu G29, beleza? Que eu uso para jogar no PC Beleza? Ele também tem compatibilidade com o Playstation 4 Mas eu não tenho o Playstation 4, infelizmente Beleza? Se eu tivesse o PS4, galera Eu ia fazer conteúdo do PS4 e do Xbox One Comigo não tem essa fanboy online, não, tá? E aqui está o câmbio, beleza? Aqui está a fiação de tudo Infelizmente, galera A parte da fiação eu não tenho como fazer nada, beleza? E, pessoal, aqui está a minha placa de captura, beleza? Eu tive problemas com elas Mas eu descobri que a minha saída USB está com problema, beleza? Sorte minha Que eu consegui arrumar Aqui está a minha fiação, aqui, ó Beleza? Aqui é o meu computador Acho que eu resolvi do lado aqui logo agora, velho Aqui está o meu computador, beleza? Está meio empoeirado Tá ok? Deixa eu fechar meio de longe aqui E, pessoal Minha configuração Se tudo é certo Vou colocar aí na descrição Na tela aí para vocês verem, beleza? É um i7 Da quarta geração, beleza? Sem o K Ele é o i7 mais forte Mas sem o K da quarta geração Nossa, eu estou tremendo É um watercooler H45, beleza? O watercooler dele É... A placa de vídeo é uma... É Asus TUF, beleza? Uma GTX 1660 Super Ok? No outro vídeo do meu sotaque Eu estava com uma 970 Eu evolui para uma... Meu pai me deu de presente Essa placa de vídeo aqui E aqui é uma... Uma fonte... Da... É... EVGA, beleza? De 750 watts Real, beleza? Uma fonte game Eu tenho um HD aqui Um SSD de... De... 240 GB Beleza? E um HD de... 2 TB, beleza? Outro HD de baixo Não funciona Beleza, galera? Então... O que que eu uso para... Você pode digitar É o... Ai caramba, agora esqueci o nome dele Pera aí, deixa eu ver aqui Tá lá em cima É aquele... É a caixa vermelha ali, pessoal Eu não sei qual que é Então é um... Warrior, beleza? É uma área... Uma... Uma área gamer do... Uma série gamer, né? Do... Do... Da Multilaser, beleza? Esse aqui é o Harpoon Beleza, pessoal? Da Corsair O Harpoon... O Harpoon eu lembro Beleza? Meu mousepad E o modem aqui Da... Minha operadora Beleza? Que eu uso a internet aqui Sem mega de conexão Pessoal, fibra ótica Beleza? E pessoal, vamos aqui conhecer Meu sistema aqui Que eu uso pra fazer lives Beleza? Isso aqui é a segunda tela Eu uso o OBS, viu pessoal? Pra poder streamar Beleza? Uso o... O... O Streamlabs aqui Pra poder ver o chat E também streamar Pelo YouTube A Twitch TV Beleza? E é... É isso aí, galera Ah, minha cadeira Beleza? Minha cadeira gamer aqui Faz... Desde 2018 Que eu tenho ela, galera Mas ela deu alguns probleminhas Tá? Eu tive que mandar arrumar ela Umas partes de vez aí Mas eu... 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 Eu curti muito essa cadeira Aqui, viu pessoal? Ela teve problema No... No pistão E nas rodinhas Beleza? Mas eu já mandei arrumar E tá filhazinha Viu pessoal? Ali tá o pedal do... Do G29 E galera Eu vou ficando por aqui Beleza? Espero que você tenha gostado Desse vídeo assim Como eu gostei também De mostrar pra você Desculpa a bagunça, pessoal Mas é o que tem por hoje Beleza? Então fique com Deus E até mais No Leu Falou E fui pessoal Até mais Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like no vídeo Beleza? E faz tudo pelo canal, pessoal Pra poder fortalecer o canal aqui E... Rumo aos mil inscritos Viu pessoal? Até mais Viu? Fique com Deus